Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais santos para vocês. E olha a informação, fim do mistério, valores de negócio envolvendo Soteudo e Dodge com o Grêmio foram revelados e você vai se surpreender. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só, o Santos confirmou a venda do volante Dodge ao Grêmio, o jogador assinou aí um contrato de três anos com o clube gaúcho. E o Santos anunciou ontem o empréstimo do meio atacante Soteudo para o Grêmio. O contrato tem validade por uma temporada com valor de compra fixado, mas ainda não foi revelado. As diretorias não divulgaram maiores detalhes sobre o acerto, o clube exigia que os gaúchos pagassem uma das parcelas pela compra dos direitos do jogador no valor de um milhão de dólares, o que dá quase cinco milhões de reais. Quatro milhões e oitocentos mil reais. Sabe-se que o Santos parcelou o pagamento de Soteudo junto ao Tigres do México em quatro parcelas e pagou apenas uma. Portanto, tem três parcelas em aberto. E o Santos exigiu que o Grêmio pagasse uma das parcelas para que o jogador fosse emprestado ao tricolor gaúcho. Portanto, o Santos comprou o Soteudo do Tigres do México por quatro milhões de dólares, 19,28 milhões de reais na cotação da época e até agora só pagou uma das quatro parcelas. Com o rebaixamento para a Série B, o novo presidente do Peixe, o Marcelo Teixeira, tratava a saída de Soteudo como fundamental para diminuir a folha, a não ser que ele aceitasse a redução salarial. O Santos confirmou a venda do volante Dodge ao Grêmio. O jogador assinou um contrato de três anos com o clube gaúcho. Os valores da negociação não foram revelados pelas equipes, mas dias depois, dias depois, tudo foi explicado. Segundo o jornalista Wagner Frederico, Dodge foi vendido pelo valor de cinco milhões de reais. Isso mesmo, Dodge vendido por cinco milhões de reais. Lembrar que o jogador chegou sem custos ao Peixe, ou seja, ainda deixou um lucro no negócio. O Meia recebia cerca de 350 mil reais de salário por mês, enquanto isso, Soteudo tinha vencimentos que batiam na casa dos 850 mil reais mensais, ou seja, o Santos teve uma economia de 1 milhão e 200 mil reais na folha salarial. Ao todo, contando com o terceiro salário, a folha anual terá uma queda de 15,6 milhões de reais, juntando os dois negócios. Colocando 5 milhões que o Grêmio pagou por Dodge, ficaria um acordo total em 20,6 milhões de reais. E falando em mercado da bola, vamos falar sobre Marcos Leonardo. E o Santos pede mais de 100 milhões de reais por Marcos Leonardo, mas realidade financeira complica. O Santos, que tem a venda de Marcos Leonardo, é planejada para essa janela de transferências, mas o clube está num impasse. Sabe-se que o Santos tem um momento financeiro delicado, mas quer arrecadar bem com suas transações. Recentemente, o presidente Marcelo Teixeira anunciou que o Peixe era refém de um acordo firmado ainda no tempo de Andrés Cueda e o staff do Jovem Atacante, que estipula que o Peixe aceite uma oferta na casa dos 18 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 96 milhões de reais. Entretanto, o novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, planeja vender o jogador por um valor superior ao estabelecido. Porém, os representantes do atleta, que ainda esperam por alguma proposta oficial para o jogador, visam facilitar a transferência do camisa 9. Claro, querem faturar em cima. Diante deste cenário complexo, o Peixe poderá ter propostas mais baixas do que o acordo pré-estabelecido por Rueda. Como o clube precisa fazer caixa, o Santos deve precisar abrir conversas com clubes interessados para tentar achar um meio termo que favoreça os cofres da equipe. O grande problema é que não tem nenhuma proposta oficial pelo jogador. O atacante Marcos Leonardo, que é o maior ativo do Santos, e a saída do clube faz parte dos planos do jogador e também do clube. O clube precisa arregadar em cima. Mas até o momento, nenhuma proposta chegou para o clube. O staff do atleta faz o possível para atrair possíveis times interessados. De acordo com a imprensa inglesa, o Arsenal, que é um clube lá da Inglaterra, entrou na lista de pretendentes. Entretanto, a equipe não sinalizou com nenhuma oferta pelo atacante. A bem da verdade, essa janela de janeiro não é a grande janela para os times europeus. Isso porque a temporada já está na metade e os grandes clubes costumam já ter uma diretriz do que desejam nos próximos passos. Portanto, a situação de Marcos segue indefinida. E o Santos não tem tempo a perder. Precisa vender o jogador no início de 2024. Olha o que Marcelo Teixeira falou sobre isso. Existe, infelizmente, um valor contratual acertado pela diretoria atual. Isso ingesta, em parte, essa situação. Deixamos claro que pretendemos um valor acima do que está estipulado no contrato. Os valores estão sendo diferentes daquilo que estava sendo conversado antes da nossa posse. E pretendemos intensificar essas negociações concluiu o atual mandatário do Peixe. Traz informações do Santos aqui no canal. RK Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixe. Te inscreve no canal. Aqui você tem muitas informações do Santos. E também tem a live do Peixe, a live do Kodama. Trazendo todas as informações importantes do Santos, sempre a partir das nove da noite. E pode ser nove, nove e meia, nove e quinze, mas eu chego. A live do Kodama é diariamente para você ficar muitíssimo bem informado sobre as notícias do Santos. E também participar. Quero saber a sua opinião. Então não perca. Participe da live do Kodama. Ou aqui, ou no canal RK Santos, ou no canal Roberto Kodama. Fique ligado. Te inscreve nos dois canais, portanto. Roberto Kodama e RK Santos. E ative o sininho das notificações para você saber exatamente quando e onde começa a live do Kodama diariamente para você. A todos um bom fim de semana. Um beijo no coração e fique com Deus. E ative o sininho das notificações para você saber o que você quer 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 saber o que você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho